Fala meus amigos, tudo bem gente? Rogério Oliveira, canal Nordeste Vídeos Trazendo aqui pra vocês Esses animais Tem esse ângulo nubiano Lá na ponta tem outro ângulo nubiano Três machos, pessoal Um, dois, três, o outro ali Três borregos E quatro borregas Uma, duas, três, quatro E quatro borregas À venda, tá? Os animais estão aqui em Curaçá, na Bahia Estão aqui no confinamento São animais de caatinga Como eu trouxe pra cidade, pessoal Aí estão aqui se alimentando De silagem Ração de crescimento E um pouquinho de milho Eu jogo aqui pra eles Sirvo Os animais hoje, pessoal Estão aí com Quatro meses e quinze dias Mais ou menos Os maiores Né? Os... Essa menorzinha aqui Essa E essa outra aqui São mais jovens Um pouquinho Uns quinze dias aí De diferença São do mesmo rebanho E o reprodutorzinho O ângulo nubiano aí Tá com seus oito meses Aquele ali tá com seus Seis meses de vida São muito bons Pessoal que tiver interesse aí É só entrar em contato O número do telefone Tá na descrição Vou mostrar aqui novamente pra vocês Esse outro lado Esse aqui é Os bodinho Todos os dois São filhos de carneiro registrado De bode registrado E os borregos São filhos de carneiro registrado também Só as mães Que não são registradas Então são bacana demais O pai dos borregos É genética buriá Essa daqui É uma fêmea Muito boa Essa borrega Perfeita Não que as outras não sejam boas Né? Mas se sabe que Que todo animal É... Tem um desenvolvimento Particular Né? E essa foi um animal Que se desenvolveu muito bem É... Ela é De parto simples Vocês sabem que Quando o animal é de parto simples Eles crescem Melhor do que O parto duplo Né? Então tem esses motivos também Aqui ó Muito bonita A filagem com Ração de crescimento Come Não fica nada Sobra nada Aqui Então pessoal Você que está assistindo o vídeo Deixa seu like Né? Comenta aí Compartilha Nos ajuda aí No crescimento Na divulgação Dos vídeos Saque escrotal Desse borrego Muito bom Excepcional Né? Os outros ali também Tudo uniforme Os testículos Todos bem uniforme Olha só O bodinho é meio cismado Para comer Olha o jeito que ele fica Todo desconfiado Esse aqui é o outro É o outro macho Quatro Fêmeas Três machos Alimentação servida Duas vezes ao dia Que é silagem De BRS Capiaçu Bacana demais Criatório Todo manso Ainda estão Se alimentando Aqui pessoal Esse animais Muito bom Essa fêmeazinha Aqui Linda Ela Vai ser Uma borrega Muito boa Tchau 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 O pessoal que tiver interesse aí nos animais pode estar entrando em contato comigo Que eu tiro todas as dúvidas, tá certo gente? Não deixa de compartilhar, se inscrever no canal também Ativem o sininho porque quando for para estar divulgando animais aqui Eu estou enviando vídeo no canal e vocês recebendo em primeira mão Muito bom mesmo Silagem de capim BRS capiaçu e ração de crescimento Ração de crescimento da Big Ração, fabricada em Juazeiro, Bahia Só comem encostado uma no outro, tomando um espaço da outra Tem espaço livre ali, mas não vai não, só gosta de comer competindo Um escora no outro ali, outro bota a cabeça no lugar, bota a cabeça em outro Agora vai beber água, que não pode faltar Ração de crescimento Não se dá molhada, tá gente? O pessoal que já andou me perguntando aí sobre ração de crescimento Não pode dar ração de crescimento molhada De 1 a 2% do peso vivo do animal Pode estar fazendo um cálculozinho aí E estar servindo ao animal Pode ser servido duas vezes ao dia Por exemplo, se você for dar 600 gramas para um animal Você pode dividir 300 de manhã, 300 a tarde, não tem problema Ok? 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 as duas mais novas que eu falo